E aí, você ainda não tirou sua carteira de habilitação? Pois é, não pode perder tempo. A Autoescola Central tem uma novidade para você. E qual é essa novidade? A Central Autoescola adotou uma nova política comercial. Nós estamos trabalhando na política passo a passo. O aluno não tem mais que pagar aquele pacote que antes era imposto por causa das resoluções, da obrigatoriedade da carga horária. Com algumas mudanças que virão aí, com alguns projetos de lei e alteração na resolução, então nós estamos trabalhando com essa política comercial, que é uma forma protetiva para a empresa, para o aluno, e ele vai pagando de acordo com a possibilidade do seu bolso. Essa nova modalidade, ela visa, então, atender mais os alunos que têm essa necessidade de tirar a habilitação, que têm dificuldade, é isso? Isso. Nós aproveitamos, na verdade, essas mudanças que virão para mudar a política, para tirar também a questão do pacote, que já estão inclusas as taxas do DETRAN, e isso agrega muito valor e dificulta o pagamento. E pensando nos nossos alunos, nós tiramos as taxas, desmembramos as taxas, para que ele possa pagar isso separadamente, de forma que cabe no bolso dele. Ao invés de ele ter uma parcela muito alta para pagar mensalmente, ele vai pagando passo a passo, de acordo com as suas possibilidades financeiras. A autoescola ainda tem aquele simulador ainda, ou já foi cancelado o simulador na autoescola? Não tem mais a obrigatoriedade do simulador. A grande maioria das autoescolas não está mais atuando com o simulador. Para quem deseja tirar a sua habilitação pela primeira vez, como é que ela faz? Você pode procurar uma das unidades da Central Autoescola, você faz a tua matrícula, que é o primeiro passo. Nós temos hoje uma entrada de R$ 200, com apenas R$ 200, você já consegue iniciar o teu processo, será montado o teu processo, faremos a foto e a biometria, na verdade nós encaminhamos ao Detran para que ele faça a foto e biometria, e esse é o primeiro passo, o processo já está em andamento. E para o aluno que tem suas dúvidas, como é que ele faz para sanar essas dúvidas todas que ele tem? Então, exatamente, é por isso que nós mudamos a política comercial e nós orientamos o aluno a entrar no site da empresa www.centralautoescola.com.br e lá tem os telefones, tem o WhatsApp, ele pode esclarecer qualquer dúvida. As nossas atendentes estão aptas, preparadas com todas as informações necessárias. O que eu quero ressaltar é que o aluno que vem para a Central Autoescola, ele não precisa ter preocupações, porque nós estamos muito atentos a essas mudanças e nós trabalhamos de uma forma que ele vai poder dar entrada no teu processo e concluir com muita segurança. Quais são os endereços da Autoescola Central na cidade de Londrina? Nós temos a nossa matriz na Avenida Leste-Oeste 1680, temos uma na Gleba Paliano, que é Rua Nepal 110, e nós temos aqui na Félix Cenzo número 30 e Saúl Elquim de 1118. Quatro unidades em Londrina. E aí E aí